Música Olá meus queridos amigos, eu sou o padre Gleidson Forte, este é o programa Toque de Fé pela UNEC TV. Vamos refletir um pouco sobre a bênção de Deus. Todos nós temos o direito de receber a bênção do Senhor nas nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, o Senhor abençoa a todos nós. Não podemos ser egoístas pensando que a bênção de Deus só se realiza nas igrejas, nos grupos religiosos. Não, todo ser humano é abençoado por Deus. A sua bênção desce sobre todos os povos, todas as nações, todo ser humano e toda a sua criação. Por isso não devemos limitar esta bênção apenas para o sentido religioso. Mas todo ser humano é um portador desta maravilha da bênção de Deus que é a sua presença entre nós. É o bem-querer de Deus em nossa vida. E por isso devemos multiplicar esta bênção quando nós respeitamos o próximo, quando nós somos uma expressão de cuidado, de carinho e de amor para os outros. Por isso devemos sempre nos comprometer em sermos multiplicadores desta bênção. Como é maravilhoso ter alguém perto de nós que nos quer bem, que torce pela nossa felicidade, que nos apoia em nossos sonhos. Isso é a bênção mais concreta de Deus. Muitas pessoas buscam a bênção de Deus através de milagres ou grandes manifestações, mas a bênção de Deus é alguém que nos ama. A bênção de Deus é alguém que nos cuida. Isso é a tradução mais concreta de sermos abençoados por Deus. E devemos também ser gratos, porque a gratidão é uma forma de reconhecer que já somos abençoados. Sempre esperamos um pouco mais, é verdade. Somos seres insatisfeitos. Nunca estaremos completos aqui neste mundo. Sempre vai faltar algo. Mas devemos reconhecer na nossa vida, na nossa história, que sim, a bênção de Deus já se faz presente. Nunca passe um dia sem agradecer a Deus. Mesmo que o seu dia tenha sido difícil, complicado, não se desespere. Reconheça que Deus está contigo em todos os momentos. A bênção do Senhor não se realiza apenas quando tudo está dando certo, quando tudo está a mil maravilhas. Mas Deus também está nos abençoando nas provações, nos momentos delicados e difíceis da vida. São nesses momentos em que a gente deve sentir que Deus está presente, caminhando conosco, fortalecendo o nosso ser e, com certeza, nos ensinando sempre algo novo. Olha que bênção! A oportunidade de viver a cada dia e de aprender como devemos ser um humano, um cristão, alguém capaz de superar os problemas, as dores, mas sem duvidar ou desacreditar na presença do Senhor na nossa história, nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude a viver esta bênção de maneira mais gratuita. Deus não nos cobra para nos abençoar. Muitas vezes a gente acha que devemos fazer promessas, devemos dar algo para Deus nos abençoar, mas não. A bênção do Senhor é gratuita. Ela desce sobre nós de forma generosa e abundante. Portanto, seja também uma bênção do Senhor na vida de alguém, mas não queira nada em troca. Não seja egoísta. Com certeza, Deus já fez maravilhas na sua vida. Pois então, multiplique, expresse, espalhe esta bênção de Deus para todos ao seu redor. Mesmo com aquelas pessoas mais difíceis, mas ofereça aquilo que Deus te deu. Deus te deu a bênção para que você saiba respeitar, acolher, mesmo assim, a fragilidade e a imperfeição do outro. Somente entregando a bênção de Deus para os outros, é que nós vamos fortalecer mais ainda a bênção de Deus em nós. Que o Senhor verdadeiramente continue nos abençoando e que sejamos uma bênção uns para os outros. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço e uma bênção especial na sua vida. Um grande abraço e uma bênção especial na sua vida.